Hoje a gente fala sobre a redução da taxa do crédito imobiliário, que pode facilitar para as pessoas saírem do aluguel e conquistarem a casa própria. O Tarek Cardoso conversou com um advogado especialista no assunto. Vamos conferir. No mês de setembro, a Caixa Econômica anunciou a redução de taxas de crédito imobiliário. A partir de hoje, será possível realizar simulações com as novas condições pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo site do banco. Para explicar como funcionarão estas mudanças, nós vamos conversar agora com o advogado Diego Amaral, que é especialista em direito imobiliário. Diego, muito obrigado por aceitar conversar conosco. E aí, então, eu te pergunto já, qual o impacto real da redução dessas taxas de juros para as pessoas que querem comprar um imóvel? Vai acontecer, na prática, um impacto muito interessante, um impacto considerável para todas as pessoas que querem adquirir o seu imóvel. Muitas delas, talvez a maioria, o seu primeiro imóvel, tendo em vista que os juros atualmente no Brasil estão subindo. A gente está com a alta inflação. A estimativa dos economistas, de forma geral, é que a gente feche o ano de 2021 com a inflação de 8%, podendo, em 2022, cair para 4,2% ou até 4,4%. Ter uma diminuição, mas uma diminuição que, chegando a 4%, ainda é uma inflação considerável. Tendo em vista os preços de todos os outros bens e serviços, tais como combustíveis, tais como aumento da cesta básica nos supermercados, a tendência natural seria um aumento dos financiamentos imobiliários, das taxas vinculadas ao financiamento imobiliário. Uma pessoa que financiasse, por exemplo, o imóvel, financiasse o valor de R$100 mil relativo a um determinado imóvel, ao fim dos 30 anos, ou 35 anos, ou 25, a depender da quantidade de tempo que ela opte em realizar esse pagamento, ela iria pagar um valor muito maior do que ela poderia pagar com essa iniciativa da Caixa, que, para fins dos financiamentos imobiliários, reduz as taxas de juros. É importante dizer, eu dei vários exemplos aqui, mostrando outros segmentos da economia que não terão essa taxa reduzida. E por que que causa um impacto positivo para quem quer adquirir o seu primeiro imóvel ou trocar de imóvel? Porque com a redução da taxa de juros via Caixa Econômica Federal, ela incentiva, sim, a diminuição do déficit habitacional brasileiro, a diminuição de uma parcela das pessoas que ainda não possuem sua residência própria, que moram de aluguel, que moram de favor, fazendo assim com que esse valor de parcela mensal fique mais acessível ao bolso do brasileiro. E, Diego, isso pode acabar influenciando, impactando aí na geração de renda, na geração de empregos também, pode ajudar o mercado imobiliário a se aquecer e também a construção civil, né? Sem dúvida. O mercado imobiliário, surpreendentemente, já foi um mercado que se destacou nesse momento de crise pandêmica que a gente está ainda vivendo, né? No primeiro momento, lá em março, abril do ano de 2020, pensava-se que o mercado iria sofrer muito, mas exatamente por conta da baixa da taxa Selic naquela oportunidade, ou seja, valores de investimento das pessoas que não estavam rendendo o esperado nos bancos ou nos investimentos de Bolsa de Valores, entre outras questões, foram retirados e aplicados nos imóveis. Outro fator que, com certeza, contribuiu para este aquecimento do mercado foi exatamente a crise pandêmica. As pessoas perceberam que precisavam de mais espaço ou morarem melhor em locais que elas se sentissem bem, porque esses locais, além de moradia, passaram a ser também os locais de trabalho. Tanto é que grande parte das pessoas ainda está em home office, no sistema remoto de trabalho. Só pode fazer esse financiamento, aproveitar essa redução desses juros, quem for cliente da Caixa, como que pode, quem deve aderir, quem pode aderir a essa redução? Na verdade, qualquer cidadão pode aderir, mas para isso precisa ser um correntista da Caixa Econômica Federal. Não há possibilidade de se fazer um financiamento imobiliário de determinado banco, independente de ser da Caixa Econômica ou não, sem ser correntista daquele banco. Mas isso é muito simples hoje em dia, através de documentos bases, comprovação de renda, e os documentos pessoais de cada pessoa, é possível abrir uma conta e naturalmente aderir a esse programa. Por óbvio que vai ter ali um quesito que todos os bancos têm, e a Caixa Econômica não é diferente, que é a avaliação de renda para entender até que ponto a pessoa, o que ela ganha é compatível com determinado financiamento buscado por ela. Geralmente, esse percentual é limitado a 30% da renda da pessoa. Então, se você tem ali, para facilitar a nossa conta aqui, uma parcela de financiamento de R$3.000, você tem que comprovar uma renda de aproximadamente R$10.000, para que o banco consiga liberar esse financiamento. E vamos dar umas dicas, então, para o pessoal que está pensando realmente em comprar. É mais fácil, nesse momento, comprar um imóvel na planta ou um imóvel usado? O que eu digo é o seguinte, se você tiver um dinheiro interessante, uma parcela boa aplicada ou guardada ou programada para a aquisição de um imóvel, eu entendo que o momento é de aquisição de imóveis já prontos. Não necessariamente usados, porque tem vários imóveis aí de um, dois, três anos de entrega que sequer foram até habitados até o presente momento. Então, se consegue, consegue se achar imóveis muito interessantes e eu utilizo essa nomenclatura, imóveis já prontos. Independente de já terem sido habitados por alguma pessoa ou não. Porque você vai conseguir uma melhor condição de compra, por mais que você tenha uma valorização do metro quadrado em relação àquele imóvel na data de hoje. Para quem pretende fazer, constituir esse sonho a longo prazo e consegue esperar aí três, quatro anos e pode adquirir direto da incorporadora, que é o chamado adquirir na planta, podendo pagar parcelas e se programar para os balões maiores, que é o momento do financiamento imobiliário, a ideia é que se adquira esse imóvel na planta, pagando parcelas menores e assim não tendo uma repercussão muito grande em relação a economias de uma pessoa ou de um casal. Diego, muito obrigado pelas informações, as dicas, né? Então, para o pessoal de casa que quiser adquirir casa própria nesse momento, vai valer aí as dicas, os conselhos que você deixou para nós. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para você aí. Eu que agradeço, estou sempre à disposição da TV e também deste programa maravilhoso que alcança tantas pessoas e tantos telespectadores.